O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados visitou o Cabo Delgado. Na região moçabicana afetada por ataques terroristas, Filipe O Grande enterou-se das respostas que a Organização de Ajuda Humanitária e o Governo Local estão a dar a nova e crescente vaga de deslocados internos. Estou impressionado com estes projetos em Pemba, onde o Governo, principalmente os governos municipal e distrital que estão a trabalhar com as Nações Unidas e outras organizações envolvendo mulheres e membros das comunidades no planeamento urbano. A Unicef, através de seu representante adjunto para programas em Moçambique, Yannick Brandt, manifestou a sua inquietação com o elevado número de crianças deslocadas. A Unicef e o resto da cooperação humanitária, com apoio ao Governo, está preocupado porque tem os dados que vão ser precisados, mas desde o início do ano, mais de 100 mil africores foram deslocadas e a maioria deles são crianças. Dados da Organização Internacional das Migrações revelam que os novos ataques extremistas em Cabo Delgado provocaram milhares de deslocados. De Maputo, Praia, RFI, Orfeu, Lisboa. A Inmigo, Logo, Logo en Álvareira, Af keduação e Minsal e intimidade de mindset caminhando wyposação. At //